Se o David de Brasil manda uma rola, eu aposento o WebBuddy. Por que que eu vim essa... Esse, cara, posso falar, esse é o WebBuddy que vai dar merda, velho, esse vai dar. Ele é ex-namorado da Larissa Manoela, isso é maravilhoso. Então, senhoras e senhores, recebam com muito carinho o meu grande convidado, Thomas Costa. Palmas pra ele que vai subir aqui, ó. Que aí, mano, caralho. Acabou de chegar do Rio, mano, cheio de tiro. Eu te apresentei bem, eu fui meio, tipo, parece que a Larissa Manoela na tua vida é mais importante do que os seus feitos, certo? O pior é que todas as matérias, as notícias saem ex-namorada de Larissa Manoela. Eu fiz a mesma novela que ela, não sei por que... Tá vendo? Aí, ó, feminismo. O cara tem um talento aí. E como é que é a Larissa Manoela? Parei, parei, parei. É muito chato. É só isso a vida do cara. Você tem muita gente famosa nas suas redes sociais? Tenho pra caramba, mano. Por exemplo, o cara, o pessoal mais famoso que você tem na rede social? Que eu falo no Instagram, tem o Neymar. Ah, tá bom, acabou. Pronto, acabou. Que deve estar pegando a Larissa Manoela. Enfim, é... O que é que falam de você na internet? Não, que ouça. Tomás Gosta e Larissa Manoela. Entenda a briga. É muito bom, entenda a briga. Nem teve briga. É muito bom, quem tá escrevendo é o cara do Fofocalizando. Eles que entenderam. Eles não tão até agora. Cara, o que a gente brigou? Larissa Manoela confirma o fim de namoro. Vocês confirmaram aonde? No Instagram. É a foto que mais tem curtida no Instagram. Pronto. Fala nada, só postei. Vai me fuder, meu Deus. É maravilhoso, olha isso, velho. Falei nada. Isso dá merda pra... Isso dá merda? Dá muita merda. Já vai vendo as curtidas pra você ver. Caralho! 405 curtidas. 23 comentários. Caralho, olha isso. 498. 523. 523. Detalhe, não falou nada. Só postou numa foto. Deixa eu ver os comentários. Olha os caras, mano. Não pode. O que que tá acontecendo? Ué, que que é isso? Puta que pariu. Uai, relembrando o passado. Webbully, essa filha da puta. Querer me futeu, rolê. É isso mesmo? Pica. Nada a ver. Caralho, que... Nossa, velho. 1.700 curtidas. Nossa. Cutucado. Nossa, é todos os Instagram de fofoca. Puta que pariu. Nossa. Hey, tu foi hackeado. Quem é choquei? Eu choquei. É Instagram de fofoca, ó. Por quê? A gente tá alimentando o demônio, né? A foto com a Larissa. Meu corpo, minhas regras. Fui olhar meu direct agora e só tinha gente mandando aquilo. Caralho, mano. Em um minuto. Eu chorei. Então, tamo se conhecendo. David Brasil... Mano, eu vou no David Brasil. Você deve ter ele, certeza. David Brasil... A última mensagem. Nem Nudes manda. Graças a Deus, né? Posso te mandar agora? Já vou acordar amanhã com essa nota na choque. Tô adorando os relacionamentos, viu? Patrícia mais Caruso. Espero que vocês dois também dê certo. O que é Patrícia e Caruso? Tenho outra fofoca. Bruna Marquezine... Kleber Bambam. Essa é bizarra. Olha lá, é o Maurílio Meirelli ali, ó. O que esse filho da puta falou? Foi... Foi clube meu. Deve ser algum filho da puta daqui. Não é, foi clube. Por que eu viria um nordestino? É o filho da puta daqui. Eu viria um... Do nada. Puta sotaque. Olha, eu choquei. Alguém joga as rosas porque eu tô é morta. Mano, que bizarro, velho. Nossa, abaixou o nível real, hein? Nossa, ela tá acreditando. Nem me fala. Tá com ela hoje, no Paris 6. E ela tava com ele no telefone, fazendo... Ah, o David Brasil respondeu o que, meu divo? O que, meu divo? Posso te mandar a minha rola? Caralho. Pra você avaliar? Ô, minha mãe. Sua mãe. Ô. Fala aí, mamis. A minha mãe não sabe que eu tô aqui. Tô doidão. Fumei uma tronca. Por que a foto com a Lari? Por que não? David Brasil mandou uma foto. Ai, caralho. Será que eu vou dar uma foto? Mano, se o David Brasil mandou uma rola, eu aposento o Abbie Boogie. Ai, caralho. O passarinho. Eu vou mandar uma rola. Como que é que você pesquisa no Google? Vamos lá. Pau bonito. Ô, tem criança aqui. Mas, foda-se. É pro David Brasil, velho. Vou mandar a rola do Vampeta. Ô, peraí. Deixa eu falar. Eu preciso da autorização de... Alguém aqui do teatro gostaria que eu não fizesse isso, que eu vou pegar a rola do Vampeta e mandar pro David Brasil. Tem criança aqui? Tem? Tem mesmo? Tem? Então não. Pronto. Tá bom. Por causa de você! Tá bom. Tudo bem. Vampeta de sunga. Mas vem a rola do Vampeta, velho. Tapa o olho da criança aí. Olha lá. Olha o David Brasil. Anda, me dá essa rola. Olha isso. Olha. Que filho da puta, velho. Vamos mandar a rola do Vampeta pra ele. Calma, calma, calma. Só um pedacinho, tá? Você tá... Quem parou de me seguir? Nunca. Muito ruim. Tira agora. Para de fazer merda. Você nunca aprende? Caralho, para de me ignorar. Por favor! O mundo gira, mamis. Velho, Larissa me deu um unfollow, acredita? Certeza que foi naquela época que eu estava postando coisa sua. Larissa tá puta com você. Por causa daquele boato com o Caio Castro. Passado passou. Sua mãe não quer que você volte. Você tá apelando. Hadouken. Você tá drogado? Tomás, você tá drogado? Fale-me mais sobre isso. A senhora já me viu? Drogado. A cara dele. Conta aqui só pra mim. Cara, a sua mãe tá muito puta. É que a foto é insuportavelmente ridículo. Apaga agora. Você não me manda. Já tenho 18. Já tenho 18. Chupa essa manga. Ai, caralho. Inclusive, vou sair de casa. Vender miçanga. Meu sonho, comprar uma moto. Minha mãe odeia a moto. Ela falou que se eu comprar uma moto, ela vai e sumica a minha moto. Meu sonho é comprar uma moto. Ainda põe aqui. O emoji. Moto. Tô mandando várias emojis de moto. 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 Fugir da polícia. Fugir da senhora. Ela postando foto com o namorado. Ela tá namorando? A Larissa? A Larissa? Mãe. Ela vai achar que eu tô drogado de verdade. Mãe. Nem droga eu uso. E você pagando de otário. A Mãe me ama. Ela tá namorando? Sim! Ai, caralho. Não sabia. Pera que vou consertar. Essa foto tá ridícula, mano. Mudanças. Vê lá, agora. Que deu pra salvar a situação. Pegou esse bronze aonde? No mesmo lugar que quero te levar. No infinito. Nossa, o irmão do Neymar curtiu a foto. Caralho, que foda. O Neymar tem irmão? Tem. O Neymar tem irmão? Tem. Caralho, ele tá dentro de um porão há quanto tempo? Eu nunca vi. Aqui, caralho. O Neymar tem irmão? Vocês sabiam disso? Não, ninguém sabe. Caralho, sua mãe mandou. Você é seu pior inimigo. Acredita em mim. Caralho, sua mãe mexeu comigo, velho. Só faz merda, juro. É você que só faz merda. Apaga. Com a consciência tranquila. As duas. Meu pior inimigo é Haddad. O cara é mó politizado, derretou. Não é por mim. É pelo Brasil. Entendi. Tá se drogando? Não faça isso. Onde você tá? Vamos sair? Fumar na guilê? Apaga as duas. Sua mãe tá putaça. Vai logo. Vamos apagar as duas. Não, foda-se, minha mãe. Caralho. Não, deixa ela brava. Nossa, mano. Foda-se. Foda-se, a senhora. Meu negócio é a arma. Plau! Plau! Bebê de Brasil. Vou até dormir. Beijos, bebê. Manda uma foto. Dormindo. Se eu tiro é sempre no seu pé. Melhor que no pau. Plau! Caralho. B-17. Manda a sua. Mano, que maravilhoso. Vou mandar uma foto sua aqui. Aqui, aqui, ó. Tô aqui, agora, deitado, fazendo abdominais. Manda a sua. Ela vai te mandar um áudio. Beijos, David. Grupo do Carrossel. Papai Noel não existe. Sabiam dessa? Hein, Cirilo? Hein, Cirilo? Seu burro do caralho. Você nunca vai comer a Maria Joaquina. Seu bosta. Cirilo, filha da puta. Odeio tudo isso. Tá fazendo de propósito. Vai se arrepender. Ih, mano. Agora é com você, irmão. Rapidinho. Oi. Oi. O Thomas tá aqui agora. Aqui é o Cirilo. Tudo bem? O Thomas tá... Tá aqui tomando um suco. Quer que eu fale com ele? Tudo bem, tia? É. É o Cirilo. É. O Cirilo eu sei que não é. Chama o Thomas aí pra mim. Tá bom, vai chamar. Tá certo. Thomas. Sua mãe. E aí, tia? Beleza, tia? Aqui é Mano Brown, tá ligado? Tá de boa aí na quebrada, mano? Seguinte. Larissa Manoela, tá ligado? Voltaram. Minuto de silêncio aí. Pelo PT, tá ligado? Os caras fuderam. Tem que voltar pra base. Desligou. Eu dei um recado. A sua mãe tá achando que você foi sequestrado. Dá uma ligada pra ela. Calma que é brincadeira. Mãe. Eu amo a Larissa. Que filha da puta. Agora ela vai saber que sou eu. Mano! Ah, vou mandar pra Larissa agora. Mano, a mina tá beijando um cara, velho. Na porra do negócio. Caralho. Por que que eu vim nessa... Minha mãe ouviu o áudio. Mãe. É tudo brincadeira. Tô aqui no programa do Celso Portioli. Portifólio. Celso Portifólio, foda-se. E ela ama o namorado dela. Sua imagem, seu babaca, redesgraçado. Caralho, sua mãe tá muito puta. Fala com a sua mãe aí. Ô mãe, é sério. Atende aí. Por favor. Bateu o desespero no cara. Não, não. Tem um mês que eu escrevi horrores nas mensagens. Vou acabar com você de vez. Você não tem coragem. Bloqueia ela, pelo amor de Deus. Vou acabar com você em rede social. Cara, eu não aguento mais. Juro por Deus. Caralho, sua mãe tá muito puta. Não, fala com ela. Fala. Ô... Dona... Oi, mãe. Ô, Thomas, eu não tô brincando. Vai lá e apaga aquela foto, seu otário. Ô, mãe, calma. Eu tô no meio do programa aqui. Tá todo mundo te ouvindo. Não quero saber. Eu vou apagar. Eu juro. Eu tô no programa. Você não viu a foto? Tô com o microfone na mão. É o teatro inteiro te ouvindo. Oi, teatro. Senhoras e senhores, palmas pro Tomás Costa e pra mãe dele.